Enquanto a construção da escola na comunidade Morro dos Caboclos está parada, a UBS na comunidade está a todo vapor. Nossa equipe esteve acompanhando o prefeito que retornou pela segunda vez no intervalo de 30 dias para ver como anda a obra. É, para vocês verem como são as coisas do governo federal, né? A distorção, enquanto a educação está parada, não tem o recurso, a da saúde eles mandaram o recurso. E a partir do momento que eles mandaram o recurso, vocês podem ver, não tem 30 dias que a gente veio aqui e estava só o alicerce. E agora está aqui, já está em todo ponto de radier e a obra tocando aí a todo vapor. Está aqui o senhor Antônio, que é o empreiteiro, que está responsável pela construção de todas as UBS. Daqui nós já vamos voltar agora, vamos passar no centro da Velha Rosa, que lá também está tocando também a obra. Como vocês podem ver, começamos no Monte Cristo, passamos no Jiquiri, que vai ser a que está mais atrasada, que vai começar agora. Viemos aqui no Mouros Caboclo e estamos indo agora para o centro da Velha Rosa. Aqui no Mouros Caboclo está paralisada a obra do colégio, falta de recursos e a da quadra também. E o do posto de saúde está trabalhando porque o recurso veio. Na hora que o recurso chega, a obrigação do prefeito é repassar a empresa, a empresa fazer a obra. E minha obrigação é fiscalizar, é isso que eu faço. Chamo o dono da empresa, vem eu e ele, porque se tiver alguma irregularidade, a gente já vai olhando para ir fazendo as conformidades. Mas graças a Deus, com o senhor Antônio Florentino, a gente não tem problema. É uma pessoa da nossa cidade, que tem uma empresa séria e que faz e cumpre. Como a gente entregou o posto do Transual, entregou o posto José do Bezerra lá na Baixada. Vamos entregar esses quatro aqui também dentro do prazo, que é o prazo de 180 dias de entrega desses postos aqui. Apenas o do lado do Monte Cristo que nós vamos entregar ele com menos tempo, que ele estava mais avançado a obra lá. Então, quero dizer, enquanto aquelas pessoas que querem levantar falso testemunho, falar de mim, eu digo o seguinte para vocês. Olha, presta atenção, falar de Fred Maia é fácil, agora fazer o que Fred Maia faz é difícil. Porque administrar dinheiro, todo mundo sabe, agora eu quero ver administrar sem dinheiro, como nós estamos fazendo, com pouco dinheiro e tudo que tem hoje em Trisdela do Vale, com salários em dia, tocando obras e a cidade trabalhando sem parar. Isso é meu compromisso, é com o povo da Trisdela do Vale, não é nem com um nem com o outro que está achando ruim porque não está mais. E quero dizer para vocês que continuam falando e levantando falso de mim, que Deus abençoe vocês cada vez mais.